Fala Jesus querido, Fala-me hoje sim, Fala com Tua bondade, Fica ao pé de mim, Meu coração aberto está, Pra Tua voz ouvir, Enche-me de louvores, E gozo pra Te servir, Fala-me suavemente, Fala com muito amor, Vencedor para sempre, Livre Te e de bom, Fala-me cada dia, Sempre em terno tom, Ouvir Tua voz eu quero, E neste mesmo som, Para Deus filhos fala, E no caminho bom, Pela bondade os guia, A pedir o santo dom, Quererão consagrar-se, Para suas vidas dar, Obedecendo a Cristo, E com fervor o amar, Fala-me suavemente, Fala com muito amor, Vencedor para sempre, Livre Te e de bom, Fala-me cada dia, Sempre em terno tom, Ouvir Tua voz eu quero, E neste mesmo som, Como no tempo antigo, Tu revelaste a lei, Mostra-me Tua vontade, E a Tua santa greia, Deixa-me gloriar-te, Quero a Ti louvar, Cantar alegremente, E sempre te honrar, Fala-me suavemente, Fala com muito amor, Vencedor para sempre, Livre Te e de bom, Fala-me cada dia, Sempre em terno tom, Ouvir Tua voz eu quero, E neste mesmo som, Deus prometeu com certeza, Chuvas de graça mandar, Deus prometeu com certeza, Chuvas de graça mandar, Chuvas de graça, Chuvas pedimos Senhor, Manda-nos chuvas constantes, Chuvas do Consolador, Cristo nos tem concedido, O Santo Consolador, O Santo Consolador, De plena paz nos enchido, Para o reinado do amor, Chuvas de graça, Chuvas pedimos Senhor, Manda-nos chuvas constantes, Chuvas do Consolador, Manda-nos chuvas do Consolador, Dai-nos Senhor amplamente, Teu grande gozo e poder, Fonte de amor permanente, Fonte de amor permanente, Fonte de amor permanente, Põe dentro de nosso ser, Chuvas de graça, Chuvas pedimos Senhor, Manda-nos chuvas constantes, Chuvas do Consolador, Faça os Teus servos piedosos, Dá-lhes virtude e valor, Dando os Teus dons preciosos, Do Santo Preceptor, Chuvas de graça, Chuvas pedimos Senhor, Manda-nos chuvas constantes, Chuvas do Consolador, Plena paz e santo gozo, Tenho em Ti, ó meu Jesus, Pois eu criei em Tua morte sobre a cruz, O Senhor só confiando neste mundo viverei, Entoando aleluias ao meu Rei, Oh glória ao meu Jesus, Pois é digno de louvor, É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor, Como os anjos que o louvam, Eu também o louvarei, Entoando aleluias ao meu Rei, O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, Pois Sua graça me encheu de amor sem fim, Meu Jesus foi para a glória, Mas um dia eu verei, Entoando aleluias ao meu Rei, Oh glória ao meu Jesus, Pois é digno de louvor, É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor, Como os anjos que o louvam, Eu também o louvarei, Entoando aleluias ao meu Rei, Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, Não sabendo agradecer seu grande amor, Eu porém estou gozando do favor da sua lei, Entoando aleluias ao meu Rei, Oh glória ao meu Jesus, Pois é digno de louvor, É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor, Como os anjos que o louvam, Eu também o louvarei, Entoando aleluias ao meu Rei, Quando o povo israelita com Jesus se consertar, Dando glórias ao seu nome sem cessar, Nesse tempo, céu e terra, Como ser a mesma Rei, Entoando aleluias ao meu Rei, Oh glória ao meu Jesus, Pois é digno de louvor, É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor, Como os anjos que o louvam, Eu também o louvarei, Entoando aleluias ao meu Rei, Oh glória ao meu Jesus, Pois é digno de louvor, É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor, Como os anjos que o louvam, Eu também o louvarei, Entoando aleluias ao meu Rei, Luz após trevas, glória após luz, Ganho após perda, trono após cruz Paz após multa, fruto após flor Riso após pranto, gozo após dor Crente após ímpio, justo após réu Graça após ira, vista após fel Sol após chuva, mel após sal Lar após lida, bem após mal Perto após longe, Cristo após eu Vida após tumba, terra após céu Glória, paz, vida, fé, trono e luz Tudo isso eu tenho, crendo em Jesus Aonde guiar-me, meu Senhor? Eu seguirei por seu amor É sua mãe que me conduz Por ferida sobre a cruz Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Deus, acho prazer em te seguir Descanso e paz me faz sentir Doce é a mim o teu querer Gozo me traz de obedecer Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Sigo sem medo, meu Senhor Que me encheu do seu amor Sentindo perto sua mão Posso cantar na escuridão Guia-me sempre, meu Senhor Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Para o seu reino me conduz Pelo jardim e pela cruz Lá ficou morto, velho eu Lá meu Espírito revivi Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Longe do Senhor andava No caminho de horror Por Jesus não perguntava Nem queria o seu amor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chamar Pois deseja te salvar No juízo não pensava Nem na minha perdição Nem minha alma desejava A eterna salvação Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Já cansado do pecado Fui aos pés do Salvador E ali caiu o fardo De tristeza de tristeza De tristeza e de dor Oh, porque Jesus me ama Oh, porque Jesus me ama Como é maravilhoso Pertencer ao meu Jesus Ter a graça e o repouso 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 E ficar ao pé da cruz Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Cristo já nos preparou O manjar que nos preparou O manjar que nos preparou E agora nos convida a cear Com celeste alma na E de graça Deus te dá Vem faminto tua alma saciar Vem cear, o mestre chama Vem cear, mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem cear Os discípulos a voltar Sem os peixes apanhar Mas Jesus os manda outra vez partir Ao tornar a praia Ao tornar a praia então Vem no fogo peixe e pão E Jesus que os convida Sem a vir Vem cear, o mestre chama Vem cear Vem cear, o mestre chama Mesmo hoje tu te podes saciar Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem cear Quem sedento se achar Venha Cristo sem tardar Pois o vinho se mistura Ele dá E também Dá vida ao pão Que nos traz Consolação Eis que tudo Preparado já está Vem ser O mestre chama Vem ser Mesmo hoje Tu te podes Saciar Poucos pás Multiplicou Água em vinho Transformou Vem faminto a Jesus Vem ser Breve Cristo Vai descer E a noiva receber Seu lugar Ao lado do Senhor Jesus Quem a A fome suportou E a sede Já passou Lá no céu Irá Cear Em santa luz Vem ser O mestre chama Vem ser Mesmo hoje Tu te podes Saciar Poucos pães Multiplicou Água em vinho Transformou Vem faminto a Jesus Vem ser Bona Poucos pães Vitória a Deus, dará a mim, eu sei Vitória a Deus, dará a mim, eu sei Se eu andar em plena luz e confiar só em Jesus Vitória a Deus, dará a mim, eu sei Vitória a Deus, dará a mim, eu sei Vitória a Deus, dará a mim, eu sei Se eu andar em plena luz e confiar só em Jesus Vitória a Deus, dará a mim, eu sei Vitória a Deus, dará a mim, eu sei Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, Ele só E nas fraquezas está comigo, Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia, Ele só, Ele só Não há amigo mais nobre e digno, Não, não há, não, não há Nem mais humilde e mais benigno, Não, não há, não, não há E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia, Ele só, Ele só Ao pecador perdoar a nela, Ele só, Ele só E pelos seus santos sempre vela, Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia, Ele só, Ele só Deus em seu filho se há comprazido, Nele só, Nele só Mas sua glória me há repartido, Dele só, Dele só E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia, Ele só, Ele só Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só Nele nós temos um firme guia, Nele só, Nele só A noite enche de alegria, Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só Pois Ele só, Ele só Pois Ele é meu seguro guia, Ele só Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é o céu O universo lhe pertence, glória sim ao nosso Deus Eu te louvo, eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor Demos glórias ao Seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor Eu te louvo, eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador Demos nós ao Santo Espírito, mil louvores por seu dom Por sua graça tão imensa, glórias, Ele, Ele é bom Eu te louvo, eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador Glória, glória ao Pai bendito, glória, glória a Jesus Glória dai ao Santo Espírito, ao Deus trino, nossa luz Eu te louvo, eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador Dai-lhe glória, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador O amor Tão glorioso cristão é pensares Na cidade que não tem igual Onde os muros são de puro jaspe E as ruas de ouro e cristal Pensa como será glorioso Ver-se a triunfal multidão Que cantando aguarda a chegada Dos que vencem a tribulação Pensa como será glorioso Ver o rio da vida e luz Cujas margens, juncadas de lírio São a glória do nosso Jesus A verá-la perpétua aurora Pois Deus mesmo a iluminará E o cordeiro com sua esposa Noite e dia resplandecerá Pensa na celestial melodia Que a terra encherá de meu lar E as armas a doce harmonia Ao passar o Jordão se ouvirá Mesmo em dores que levam à morte Ser constante não voltes atrás Tua herança, tua eterna sorte É Jesus o fiel, o verás Não podemos dar o meu lar Se é glorioso pensar nas grandezas Nos prazeres que afodem aqui Qual será desfrutar as riquezas Que esperam os salvos ali Os encantos do mundo não podem Ofuscar essa glória da lei Não almejas viver, ó amigo Nessa forma os agir os alês Além do céu azul Foi Jesus preparar Um lar pra dar a quem A vitória alcançar Por ele consegui A vida do porvir Com fé no meu Senhor Jesus Pensei que eu de mim Nada tenho pra dar Mas sei que meu Jesus Já me veio salvar Por ele livre estou Seguindo a ele vou Até seu rosto ver Amém Pensei que eu de mim Nada tenho pra dar Mas sei que meu Jesus Já me veio salvar Por ele livre estou Seguindo a ele vou Até seu rosto ver Salém E aí E aí E aí E aí E aí Jesus sim vem Do céu em glória Ele vem Ecoa nova Pelo mundo além Ó esperança Que a sua igreja Tem da glória a Deus Jesus em breve vem Nossa esperança É sua vida O rei dos reis Vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã Arraiar Nossa esperança É sua vida O rei dos reis Vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã Arraiar Jesus sim vem Os mortos esperando Estão o grande momento Da ressurreição E do sepulcro Em breve se levantarão Daí glória a Deus Jesus em breve vem Nossa esperança É sua vida O rei dos reis Vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã É a luz da manhã Arraiar Nossa esperança É sua vida O rei dos reis Vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã Arraiar Jesus sim vem Do céu cercado De esplendor Aniquilando A corrupção E a dor Quebrando Os laços Do astuto Usurpador Daí glória A Deus Jesus Em breve vem Nossa esperança É sua vida O rei dos reis Vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã Arraiar Nossa esperança É sua vida O rei dos reis Vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã Arraiar Jesus sim vem Completamente restaurar O mundo Que se arruina Sem parar Se todas as coisas Vem depressa Transformada E glória A Deus Jesus Em breve vem Nossa esperança É sua vida O rei dos reis Vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã Arraiar Nossa esperança É sua vida O rei dos reis Vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã Arraiar Jesus sim vem E sem terna adoração Cantaremos Cantaremos Nós Ao rei de coração Ao grande autor Da nossa eterna salvação Dá glória A Deus Jesus Em breve vem Nossa esperança É sua vida O rei dos reis Vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã Arraiar Nossa esperança É sua vida O rei dos reis Vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã Arraiar Meu Brasil Nação gigante Muito sublime Creio ver-te Muito breve Bem maior Combatendo a iniquidade O vício O crime Redimida Aos pés De Cristo O Salvador Meu Brasil Meu Brasil Abre o largo Peito E deixa A luz Arraiar Meu Brasil Meu Brasil O Evangelho De Jesus Te quer salvar Develar Develar A excluidão Minha alma Anseia Do teu meio Onde Evangelho Prega a paz Espalhando Livros Santos A mão Cheias A vitória Meu Brasil Alcançarás Meu Brasil Meu Brasil Abre o largo Peito E deixa E deixa A luz Arraiar Meu Brasil Meu Brasil O Evangelho De Jesus Te quer salvar Não te peço Meu Senhor Poder e riquezas Nem as glórias Nem as glórias Que oferece O mundo Viu Da que eu possa Ver fugindo De belezas Na coroa De Jesus O meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil Abre o largo Peito E deixa A luz Arraiar Meu Brasil Meu Brasil O Evangelho De Jesus Te quer salvar Amor Não te peço Ah Onde cruz se erigiu, nela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contê-lo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim, atrativo e sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu, e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, nela vem graça e luz, para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz. Quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar, e com Ele no lar, uma parte da glória em de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até morrer, eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Só o sangue de Jesus tem poder pra nos lavar, e de toda mancha nos limpar. Todo o que lavado for, nesse sangue espiador, não mais teme a morte nem a dor. Só o sangue pode libertar, e também nos lavar. Pelo sangue, pelo sangue vamos nós alcançar, a morada de Jesus. Só o sangue de Jesus guarda-nos da corrupção, e nos livra da vil tentação. Esse sangue tem valor, pois é preço do amor, com que resgatou-nos o Senhor. Só o sangue pode libertar, e também nos lavar. Pelo sangue vamos nós alcançar, a morada de Jesus. Só o sangue de Jesus tem poder pra preservar, o fiel que a Deus quer agradar. Todo ouro é sem valor pra pagar o grão favor, do eterno e divino amor. Só o sangue pode libertar, e também nos lavar. Pelo sangue vamos nós alcançar, a morada de Jesus. Fala Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com Tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está, pra Tua voz ouvir. Enche-me de louvores, e gozo pra Te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor. Vencedor, vencedor para sempre, livre-te e de bom. Fala-me cada dia, sempre em terno dom. Ouvir Tua voz, ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som. Para Teus filhos fala, e no caminho bom. Pela bondade os guia, a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se, para suas vidas dar. Obedecendo a Cristo, que confirmou o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor. Vencedor, vencedor para sempre, livre-te e de bom. Fala-me cada dia, sempre em terno dom. Ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som. Como no tempo antigo, Tu revelaste a lei. Mostra-me Tua vontade, e a Tua santa grecia. Deixa-me gloriar-te, quero a Ti louvar. Cantar alegremente, e sempre Te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor. Vencedor para sempre, livre-te e de bom. Fala-me cada dia, sempre em terno dom. Ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por Seu amor. É Sua mão que me conduz, por ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador, Tu me compraste sobre a cruz. Guia meus passos, Senhor. Guia meus passos, Senhor. Guia meus passos, meu Jesus. Guia meus passos, Senhor. Guia meus passos, Senhor. Guia meus passos, Salvador, Tu me compraste sobre a cruz. Guia meus passos, Senhor. Guia meus passos, Senhor, tu me compraste sobre a cruz. Guia meus passos, Senhor, que me encheu do Seu amor. Sentindo perto Sua mão, posso cantar na escuridão Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus Para o Seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus Glória a Deus, o Pai eterno Cujo trono é o céu O universo lhe pertence Glória sim ao nosso Deus Eu te louvo Eu te louvo Eu te louvo Oh, Jesus, meu Salvador Dai-lhe glória Dai-lhe glórias, ó remidos Pois seu sangue limpa o pecador Glória ao Filho muito amado Que merece o louvor Temos glória ao seu amor Temos glória ao seu nome Temos glória ao seu nome Ao Cordeiro, ao Redentor Eu te louvo Eu te louvo Oh, Jesus, meu Salvador Dai-lhe glórias, ó remitos Pois seu sangue limpa o pecador Temos nós ao Santo Espírito Mil louvores por seu dom Por sua graça tão imensa Glórias ele, ele é bom Eu te louvo, eu te louvo Oh, Jesus, meu Salvador Dai-lhe glórias, ó remitos Pois seu sangue limpa o pecador Glória, glória ao Pai bendito Glória, glória a Jesus Glória, dai ao Santo Espírito Ao Deus trino nossa luz Eu te louvo, eu te louvo Oh, Jesus, meu Salvador Dai-lhe glórias, ó remitos Foi seu sangue limpa o pecador Cristo Jesus é fiel amigo Ele só, Ele só Ele só, Ele só E nas fraquezas está comigo Ele só, Ele só Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca, Ele só Ele só, Ele só Pois Ele é meu seguro guia Ele só, Ele só Ele só, Ele só Não há amigo mais nobre e digno Não, não há Não, não há Nem mais humilde e mais benigno Não, não há Não, não há E nas lutas de cada dia Cristo nunca, Ele só Ele só, Ele só E pelos seus santos sempre vela Ele só, Ele só Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele só, Ele só Deus em seu Filho se há comprazido Nele só, nele só Mas Sua glória me há repartido Dele só, dele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia Ele só, Ele só Nele nós temos um firme guia Nele só, nele só A noite enche de alegria Ele só, Ele só Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele só, Ele só Pois Ele é meu seguro guia Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia E nas lutas de cada dia Vitória a Deus Vitória a Deus, dará-me Eu sei Vitória a Deus, dará-me Eu sei Vitória a Deus, dará-me Se eu andar em plena luz E confiar só em Jesus Vitória a Deus, dará-me Eu sei Vitória a Deus, dará-me Eu sei Vitória a Deus, dará-me Vitória a Deus, dará-me Eu sei Se eu andar em plena luz E confiar só em Jesus Vitória a Deus, dará-me Eu sei Música Plena paz e santo gozo Tenho em ti, ó meu Jesus Pois eu crio em tua morte Sobre a cruz O Senhor só confiando Neste mundo viverei Entoando aleluias ao meu Rei Glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei O amor de Jesus Cristo É muito grande para mim Pois sua graça me encheu de amor sem fim Meu Jesus foi para a glória Mas um dia eu verei Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Este mundo não deseja Tão bondoso Salvador Não sabendo agradecer ao meu Senhor Não sabendo agradecer Seu grande amor Eu, porém, estou gozando Do favor da sua lei Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Quando o povo israelita Com Jesus se consertar Dando glória ao seu nome Sem cessar Nesse tempo, céu e terra Vamos ser a mesma greia Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Deus prometeu com certeza Chuvas de graça mandar Ele nos dá fortaleza E ricas bênção sem par Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Cristo nos tem concedido O Santo Consolador Cristo nos tem concedido O Santo Consolador De plena paz nos enchido Para o reinado do amor Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Manda-nos chuvas de graça Chuvas de graça Manda-nos chuvas de graça Chuvas de graça Dai-nos, Senhor, amplamente Teu grande gozo e poder Fonte de graça Fonte de graça Fonte de amor permanente Põe dentro de nosso ser Chuvas de graça Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Maze os teus servos piedosos Dá-nos virtude e valor Dando os teus dons preciosos Do Santo Preceptor Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador 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 Longe do Senhor andava No caminho de horror Por Jesus não perguntava Nem queria o seu amor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar No juízo não pensava Nem na minha perdição Nem minha alma desejava A eterna salvação Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Já cansado do pecado Fui aos pés do Salvador E ali caiu o fardo De tristeza e de dor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Como é maravilhoso Pertencer ao meu Jesus Ter a graça e o repouso E ficar ao pé da cruz Oh, porque Jesus me ama Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Oh, porque Jesus me ama Uma cidade que não tem igual Onde os muros são de puro jaspe E as ruas de ouro e cristal Pensa como será glorioso Ver-se a triunfal multidão Que cantando aguarda a chegada Dos que vencem a triunfal Pensa como será glorioso Ver o rio da vida e luz Cujas margens juncadas de lírio São a glória do nosso Jesus A verá-la perpétua aurora Pois Deus mesmo a iluminará E o cordeiro com sua esposa Noite e dia resplandecerá Pensa na celestial melodia Que a terra encherá de meu lar E as armas doce harmonia Ao passar o jordão se ouvirá Mesmo em dores que levam à morte Ser constante não voltes atrás Tua herança Tua herança, tua eterna sorte É Jesus o fiel, o verás É Jesus o fiel, o verás É Jesus o fiel, o verás Se é glorioso pensar nas grandezas Nos prazeres que acodem aqui Qual será desfrutar as riquezas Que esperam os salvos ali Os encantos do mundo não podem Ofuscar essa glória da lei Não almejas viver, ó amigo Nessa forma os agir os além Luz após trevas Glória após luz Ganho após perda Trono após cruz Paz após luta Fruto após flor Riso após pranto Gozo após dor Crente após ímpio Justo após réu Graça após pira Vista após fel Sol após chuva Mel após sal Lar após lida Lá após lida Bem após mal Perto após lida Música Glória, paz, vida, fé, trono e luz Tudo isso eu tenho, crendo em Jesus Onde cruz se erigiu, dela o dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas contemplo esta cruz Porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador Sim, eu amo a mensagem da cruz É morrer, eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Desde a glória do céu O Cordeiro de Deus Ao Calvário humilhante baixou Esta cruz tem pra mim Atrativo e sem fim Porque nela Jesus me salvou Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer, eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Nesta cruz Nesta cruz padeceu E por mim já morreu Meu Jesus Para dar-me o perdão Eu me alegro Eu me alegro na cruz Nela vem graça e luz Para minha santificação Sim, eu amo a mensagem da cruz Sim, eu amo a mensagem da cruz Até por uma coroa trocar Eu me alegro na cruz Eu me alegro na cruz Quero sempre Quero sempre levar Quero sempre levar e sofrer Cristo vem me buscar E com Ele no lar Uma parte da glória Uma parte da glória em de ter Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer, eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Cristo já nos preparou O manjar que nos comprou E agora nos convida a cear Com celeste alma na E de graça Deus te dá Vem faminto tua alma saciar Vem cear O mestre chama Vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem cear Vem cear Vem discípulos a voltar Sem os peixes apanhar Mas Jesus os manda outra vez partir Ao tornar a praia Ao tornar a praia então Vem no fogo peixe e pão E Jesus que os convida a ceia a vir Vem cear Vem cear O mestre chama Vem cear Mesmo hoje tu te pode saciar Mesmo hoje tu te pode saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem cear Quem sedento se achar Venha cresço sem tardar Pois o vinho se mistura, ele dá E também dá vida ao pão Que nos traz consolação Eis que tudo preparado já está Vem ser ao mestre chama, vem ser Mesmo hoje tu te podes assinar Poucos plasmos multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus vencer Breve Cristo vai descer E a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus Quem a fome suportou E a sede já passou Lá no céu irá sear em santa luz Vem ser ao mestre chama, vem ser Vem ser ao mestre chama, vem ser Mesmo hoje tu te podes assinar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus vencerá Amém Além do céu azul Foi Jesus preparar Lar pra dar a quem A vitória alcançar Por Ele conseguir A vida do porvir Com fé no meu Senhor Jesus Pensei que eu de mim Nada tenho pra dar Mas sei que meu Jesus Já me veio salvar Por Ele livre estou Seguindo a Ele vou Até Seu rosto ver Além Pensei que eu de mim Nada tenho pra dar Mas sei que meu Jesus Já me veio salvar Por Ele livre estou Seguindo a Ele vou Até Seu rosto ver Além Amém 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 Fala Ala Fala Jesus querido Fala-me hoje sim, fala com Tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra Tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra Te servir, fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te-ei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som. Para Teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te-ei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som. Como no tempo antigo, Tu revelaste a lei, Mostra-me Tua vontade, e a Tua santa grecia, deixa-me gloriar-te, quero a Ti louvar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te-ei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te-ei de pôr. Só o sangue de Jesus tem poder pra nos lavar, e de toda mancha nos limpar. Tudo que lavado for nesse sangue expiador, não mais teme a morte nem a dor. Só o sangue pode libertar, e também nos lavar. Pelo sangue vamos nós alcançar, a morada de Jesus. Só o sangue de Jesus guarda-nos da corrupção, e nos livra da vil tentação. Esse sangue tem valor, pois é preço do amor, com que resgatou-nos o Senhor. Só o sangue pode libertar, e também nos lavar. Pelo sangue vamos nós alcançar, a morada de Jesus. Só o sangue de Jesus tem poder pra preservar, o fiel que a Deus quer agradar. Todo ouro é sem valor pra pagar o grão favor, do eterno e divino amor. Só o sangue pode libertar, e também nos lavar. Pelo sangue vamos nós alcançar, a morada de Jesus. Pelo sangue vamos nós alcançar, a morada de Jesus. Pelo sangue vamos nós alcançar, a morada de Jesus. Jesus sim vem, do céu em glória a Ele vem, ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, ver a luz da manhã arraiar. Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, ver a luz da manhã arraiar. Jesus sim vem, os mortos esperando estão, o grande momento da ressurreição. E do sepulcro em breve se levantarão, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, ver a luz da manhã arraiar. Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, ver a luz da manhã arraiar. Jesus sim vem, o rei dos reis vem nos buscar. Jesus sim vem, o céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor. Quebrando os laços, tu astuto usurpador, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, ver a luz da manhã arraiar. Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, ver a luz da manhã arraiar. Jesus sim vem, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, ver a luz da manhã arraiar. Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, ver a luz da manhã arraiar. Jesus sim vem, e sem interna adoração, daremos nós ao rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação, dai glória a Deus. Jesus sim vem, o rei dos reis vem nos buscar. Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, ver a luz da manhã arraiar. Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, ver a luz da manhã arraiar. Meu Brasil, nação gigante e muito sublime, creio ver-te muito breve e bem maior. Meu Brasil, meu Brasil, o evangelho de Jesus te quer salvar. Develar a escuridão minha alma anseia, do teu meio onde o evangelho prega a paz. Espalhando livrarás, espalhando livros santos a mão cheias, a vitória meu Brasil alcançarás. Meu Brasil, meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, meu Brasil, o evangelho de Jesus te quer salvar. Não te peço, meu Senhor, poder e riquezas, nem as glórias que oferece o mundo vil. Dá que eu possa ver fugindo de beleza, na coroa de Jesus no meu Brasil. Meu Brasil, meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, meu Brasil, o evangelho de Jesus te quer salvar. Aonde guiar-me, meu Senhor? Eu seguirei por seu amor. Eu seguirei por seu amor. É sua mãe que me conduz por ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Deus, acho o prazer em te seguir. Descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer. Gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do Seu amor. Sentindo perto Sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Para o Seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto. Lá ficou morto, velho eu. Lá meu Espírito revivi. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Guia-me sempre, meu Senhor. Tu me compraste sobre a cruz. E a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor. Tu me compraste sobre a cruz. A cruz. Guia-me sempre, meu Senhor. Tchau, minha senhora. Tchau, minha senhora. Glória a Deus, o Pai eterno Cujo trono é o céu O universo lhe pertence Glória sim ao nosso Deus Eu te louvo, eu te louvo Ó Jesus, meu Salvador Dai-lhe glórias, ó remidos Pois seu sangue limpa o pecador Glória ao Filho muito amado Que merece o louvor Demos glórias ao seu nome Ao Cordeiro, ao Redentor Eu te louvo, eu te louvo Ó Jesus, meu Salvador Dai-lhe glórias, ó remidos Pois seu sangue limpa o pecador Demos nós ao Santo Espírito Mil louvores por seu dom Por sua graça tão imensa Glórias, Ele, Ele é bom Eu te louvo, eu te louvo Ó Jesus, meu Salvador Demos glórias, ó remidos Pois seu sangue limpa o pecador Glória, glória ao Pai bendito Glória, glória a Jesus Glória ao Senhor Glória, glória ao Santo Espírito Glória, glória ao Santo Espírito Ao Deus trino, nossa luz Eu te louvo, eu te louvo Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador Demos glórias, ó remidos Pois seu sangue lupa o pecador Vitória a Deus dará a mim, eu sei Vitória a Deus dará a mim, eu sei Se eu andar em plena luz e confiar só em Jesus Vitória a Deus dará a mim, eu sei Vitória a Deus dará a mim, eu sei Vitória a Deus dará a mim, eu sei Se eu andar em plena luz e confiar só em Jesus Vitória a Deus dará a mim, eu sei Vitória a Deus dará a mim, eu sei Audio Jungle Oriar Jango 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 O dia a chanta. O dia a chanta. O dia a chanta. O dia a chanta. O dia a chanta.